Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra o início de gameplay de Pokémon Violet. Mano, é um jogo que eu tava esperando o ano todo, tá ligado? Minha namorada, Duda, mozã, que é o coração, não aguentava mais eu falar das novidades e, mano, e tudo mais. Mas lembrando, gente, essa gameplay só é graças aos nossos parceiros aqui, ó, tô com ela na mão, Rock's Energy, o energético do gamer, vou tá tomando, mano, inclusive esse sabor aqui é o de Watermelon, é o Melancia, né? Aquele energético gamer pra dar aquela jogatina, então se vocês me virem tomando, é energético, beleza? A gente também conta aqui com a gameplay toda feita com a nossa patrocinadora, a DAS, beleza? Headset, mouse, teclado, tudo. A gente também tá com a Insider, vocês podem ver aqui, ó, essa é a oversized, mano, roupa com regulação térmica. Se você tá maluco, tudo tá na descrição e, mais importante, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e me siga no Instagram, que lá também tem novidade, beleza? Sem mais enrolação. Galera, vamos com tudo, mano, vamos com tudo, tirar a musiquinha aqui e só bora. Não, pera aí, pera aí que eu tô animado, mano. Pelo amor de Deus, finalmente, gente. Vocês têm noção disso? Tô até com um tereco-teco aqui de apertar, mano. Só bora. Meu Deus. Meu Deus. Ai, que emoção. Olha aí, vamos escolher. Deixa eu só criar aqui o projetor. Deu, agora eu consigo jogar na TV. Infelizmente, não tem português, né, mano? Então vamos aqui em inglês mesmo, né? Vamos tentar ir desenrolar os inglês. Olha aí a musiquinha de Pokémon. Ai, gente. Que emoção. Mais ou menos parecido comigo. Ixi. Galera, eu vou demorar um tempo. Eu adoro fazer personalização, mano. What's your name? Vou botar a Rafa Nunes, mano. Vou botar aqui, ó. Rafa. Tô bem sem graça, tá ligado? Rafa espaço. Lembrando que eu tô jogando no Nintendo Switch, tá? Não é emulador nem nada. Só pra constar original. Pago. Tá caro, né, mano? Mas enfim. E já comenta aí, galera. Qual inicial você vai pegar. Tem mais vídeos de Pokémon dando dicas aí. Inclusive, se você quer comprar mídia física ou mesmo comprar o Nintendo Switch, link tá na descrição. Promoção da Amazon de Black Friday. Aproveita. Rafa Nunes, mano. Rafa Nunes is my name. Change hairstyle. Vamos mudar o cabelo, né, velho? Ronaldinho também não, né? Esse tá legal, mas não. Pera que eu pulei um. Olha esse. Olha! É uma boa opção. Esse é legal, mas não. Shortcrop. Um feio. E eu pulei duas. Olha! Eu acho que temos um. É o Two Block Cut. Two Block Cut. Eu acho que já temos nosso corte. Esse é legal também, mas vai ser o Two Block Cut. Ah, é parecido com o meu, né? Não dá pra mudar a cor? O que mais que a gente pode fazer? Change luck. Dá pra mudar o lookzinho, hein? Mudar o zóio. Ah, mano, curti. Grey. Black. Caraca, vamos tentar fazer parecido com a gente. Cara, tem uns bem legal. Cara, esse olho, na verdade, tá me incomodando, mano. Pera aí. Eu vou deixar esse. Minha sobrancelha é grossa e grande. Eu acho que aqui é a minha, mano. Eu tenho quase certeza. Blackzinho, né? Cabelinho black. Deixar uma boquinha simpática. Boquinha chupa ovo, mano. Que isso? Aí, ó. Acho que vou deixar essa. Sem batom. Pokémon. Pô, eu tenho um monte de sarda. Será que tem? Pô, é só uma pinta. Duas pintas. Tá de sacanagem, ó, Pokémon. Aí, moleque. B, confirma. Beleza. Eu só tenho que mudar o cabelo, galera. Hairstyle. Aí, moleque. Te liga. Ô, mano. Sou eu, velho. Sou eu. Gente, não esquece de deixar o like e se inscrever aí. Aí sim, hein. Só faltou o óculos, né, mano? Mas, enfim. Eu acho que a gente pode fazer isso depois. Estamos prontos. Bora começar a nossa partida Pokémon. Inglês. É tipo inscrição na academia, tá ligado? Mó da hora. Só bora, gente. Só bora. Olha ali, ó. Vivendo no futuro. Evoluindo a sua individualidade. Tô tentando traduzir, tá, gente? Não é evoluindo. É time para... É o tempo de você. De nós. Estamos andando no mundo de Pokémon. Minha tradução é meio capenga, tá, gente? Esse é o diretor, se eu não me engano. Diretor Clavel. A cabeça, no caso, o cabeça, né? O cabeça da academia. Of UVA Academy. Pau dia é... Spraying Sprowling. Não sei o que é Sprowling. A região natural, magníficas... Cara, é difícil. Mano, tem muitas... Criaturas misteriosas. E muitos Pokémon diferentes. E aqui... Terrors reside... E reside em grandes números. Isso é um fato. Oh, que cutie cutie, gente. Já gostei. Já gostei. Pokémon can be living... Pokémons podem viver livremente aqui. Nas... Nos mares. Nos céus. Nas cidades. Nas torres. Nós humanos coexistimos com os pokémons. E nós também ajudamos... Para viver em harmonia, se eu não me engano. Ah, UVA Academy. Precisa da sua ajuda para aumentar essa parceria preciosa. House... Meu Deus. From regions. Várias regiões para estudar. Pokémons para treinar. Pokémon para batalhar. Olha, um Taurus de... Pau dia. Alguns treinadores aí. É tempo para você fazer amigos. Caraca, mano. É uma... Abrimos nossas portas. Nossos braços, na verdade. Ai, meu Deus, gente. Pensa num cara animado. Olha ali, mano. As regiões. Pássaros. Cara, é o primeiro... Pokémon livre, velho. Olha os Taurus. Caraca, mano. Olha os Pokémon Flamingo. Já estão mostrando um pouco da mecânica. Que demais, galera. Olha isso, família. Caiu na água. Ó, um outro Pokémon de Pau dia. Não sei qual é. Eu acho que essa é a nossa casa. Os Papagaiomão. Cara, eu estou muito animado, velho. Gente, vocês não têm noção, velho. Vai sair sério, cara. Estava tão... Ah, esperando por isso. Olha eu no quartinho, ó. Estudando. Estudando, né, gente? Vamos ficar em pé, né? Levante-se. Apareceu. Caraca, sou eu, velho. Ó, a gente já... A gente já está controlando, galera. Ó, já estamos controlando. Ó, é igual o meu Nintendo aqui, ó. Só para vocês verem. It's a new Nintendo Switch System. Mano, é o meu Nintendão, ó. Meza Goza. É uma cidade da academia, ó. Chega a TV, tio? Isso aí. Tem livros. Vamos lá. O que mais? Eu estava sentado aqui. Your Aventure Guides. Legal, mano. Ó, aqui, ó. Acho que é o mapa. Dá para ver o mapa? Ainda não. Vocês viram? Ó. Meu cabelo mexendo. Caraca, velho. Ó da hora isso, hein. A cama. Mano, o pior é que dessa vez eles dizem que é do tamanho real, tá ligado? Não é tipo, ah, a casa é gigante por fora e pequenininha por dentro. Agora é realmente grande. Ó, tem uma plantinha bonita aqui, hein. Eu gostei do cabelo já, mano. Cabelinho fazendo o frufru. Vamos lá, né, mano. Vamos lá. Tem caixa da mudança aqui ainda. Uma coisa que eu sempre aprendi é verificar tudo que é pote, né, mano. Eu ainda não posso correr. Ó, já temos um Pokémon aqui. Caraca, eu sou rico, moleque. A mãe da minha casa. Ó, minha mamis. Mamis. Hello. Bom dia, Rafa. Ó, você já está com o seu uniforme. Bem, é seu primeiro dia na nova escola. Eu estou ansiosa por você. Essa escola... Essa escola me contatou e disse... Um pequeno atraso. Aparentemente, somente... Aparentemente, somente... Aparentemente, é muito importante para você ir no primeiro dia e não se atrasar. Ding dong. Rafa Nunes querendo... Mandou eu abrir a porta. Não quero. Legal que está com save automático, tá, gente? Só para avisar. Eu acho que eu vou tirar. Don't forgive the... Me desculpe pela intro... Por invadir. Intrução. Você é o mestre Rafa Nunes. Eu sou o mestre Rafa Nunes. Beleza. Cara, veio até minha casa. Eu sou o diretor da academia. Pode me chamar de Mr. Clavel. O diretor? Mas você veio pessoalmente aqui ajudar meu filho no primeiro dia? Bem, é de minha responsabilidade... Incluindo a falha da minha parte. Os documentos atrasaram e eu vim entregá-los diretamente para você. Caraca, Clavel. Realmente não precisava disso. Você gostaria de tomar um copo de chá? Oh, me desculpe a intromissão. Rafa Nunes, nós dois precisamos discutir. Por que não levanta... Ah, entendi. Por que você não sobe... Para o seu quarto e pega as coisas para a escola? Nós precisamos finalizar algumas coisas. Pelo que eu entendi. Beleza. A gente precisa acabar os negócios. Vamos lá então, mano. Se a gente precisa, a gente vai lá fazer. Pena que eu ainda não consigo correr, mano. Não conseguimos... Aqui, ó. Legal que fica piscando, tá ligado? Fica brilhando o que a gente precisa pegar. É isso, mano. Pegamos a mochilinha barotamente. Tô com menos. Esse uniforme é muito feio. Esse chapéuzinho, então, pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Precisamos ir para a escola. Vamos lá. Só bora, né? Só bora. Cara, tá muito escoteiro isso aí. Olha, e para você... É um... Tudo pronto para o seu grande dia. Uniforme e a história da academia estão com você. Nós precisamos ir. Oh, graças. Como... Paul, Barry, você muito... Não entendi. Eu tenho uma coisa importante para mostrar para você. Mas nós vivemos... Nós devemos ir para um quarto, não sei o quê. Me siga para fora. Uma coisa assim que ele falou. Tô tendo um pouco de dificuldade com o inglês, tá? Ah, ele falou que é uma coisa importante para mim. Preciso ir lá fora. Beleza. Salvamos, né, mano? Vamos seguir o Mr. Clavel. Cara, quanto tempo. Tem uma bússolazinha ali, né? Que não carregar. Achei legal. O que ele tem para me dar, moleque? Tem que ser do lado de fora ainda. Ó, tá ventando na rua, hein? Só bora, né, Clavel? Muito bem. Querido Pokémon. Temos que... Ah, vai ser agora? Caraca, vai ser agora que a gente vai escolher a nossa inicial, mano. Era isso que ele queria me dar. Nós providenciamos para cada estudante da Academia um Pokémon. Você fala... É só você falar. Eu escolho você dentre uns três para ser o seu parceiro. Esprigatito é do tipo grama. Fuiacoco é do tipo Fire Croc Pokémon. Grau. E o Quaxi é um Duckling. Um patinho Pokémon. Aquele cabelo ali foi demais. Pop. Todos serão uma vela companhia. Mas você deve... Escolher um para ficar ao seu lado. Ah, mano. Tá de sacanagem, velho. É muito fofinho. Qual desses? Hum... Ele tá falando. Você precisa escolher um mais. Você... Next Home Visit. Take your time with Decision. Come with... Tá, ele tava mandando eu escolher de uma vez. Tipo, achou legal o diretor lá. Não é uma escolha fácil. Mas não é uma... Porque não é uma oportunidade de falar sobre pequenos... Ok. Before you go. Você precisa ir ao pequeno celebração... Para depois celebrar no seu pequeno dia de escola. Uma coisa assim. Wrong Tom Phone. Me dê um telefone, mano. Minha mãe me deu um iPhonezinho... 14 Pro Max. Pra me se comunicar. Instruções no Y. Beleza. Beleza, mãe. Tenho uma boa diversão, ela falou. Have fun. Caraca, mano. Mano, são todos lindos. Eles vão me acompanhar? Caraca, pisei em cima do bichinho quase. No Y. Ó, no Y a gente já tem uma... Ah... De... Phone Popular Item. Mundo de Paldia. Beleza. Calma, calma. Use o mapa para... Informação. Rick Steering. Beleza. The Flight Taxi Service. Some Place. É alguns lugares. Pô, legal, mano. Bacana. A gente não pode correr, não. Opa, dá para aumentar e diminuir a proporção. Opa, opa, item. Apertei Y sem querer. Calma, 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 não. Meu Deus, B. Eu acho que a mecânica de correr, mano, vai ser depois. Mas já estamos achando coisa aqui, hein. Achei uma Pokémon, fio. Será que todos os itens brilham assim? Vai ser fácil, né? Já vi que a gente não pode atravessar os arbustos. Agora que eu vi a mecânica... A gente ainda não pode sacudir a árvore. Ó, tem outro item ali. Cara, eu só estou achando um pouco ruim que a gente não pode correr, velho. Os bichinhos estão seguindo a gente. Três Pokémons podem seguir a gente. Pela essa mecânica. Achei uma poção. A poção é uma Pokébola para começar, né? Ah, save. Tá, legal que a gente pode salvar aqui. Eu só acho... Pera aí, calma aí. Eu acho que eu vou deixar as opções. Pra ir nos boxes automáticos. Give Nicknames on. Auto save off. Baixar um pouco da música e deixar só o barulhinho do jogo. Isso aí, mano. Salvar as nossas opções. E bora, né, mano? Cara, eu literalmente... Eu tenho que ir pra algum lugar. É meio óbvio o que eu acabei de falar, né? Mas... Será que o cara vai estar esperando a gente aqui? Cara, eu moro num lugar bonito. Olha isso. Cara, o jogo tá lindo, velho. O que eu tenho que dizer pra vocês? Ó, os bichinhos vão correndo. É bem legal. Né, moral? Vou jogar um negócio bonitamente. Vou jogar um negócio aqui, rapidão. Vamos... Vamos... Pararam! 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 Cara, eu acho Ah, agora a gente corre Boa Pô, deixei uma tia passar lá, velho A gente pode deixar perto ou longe Depende do que Como é que a gente está se sentindo no momento, né? Tá, beleza Cara, graças a Deus a gente está correndo, velho Não aguentava mais Ó, já tem um item lá Mano, o Pokémon é cheio disso, mano Eu adoro Uma Pokéball Vocês devem estar pensando, Rafa Você ainda... Opa, é pra cá mesmo, tá certo? Ok, né, mano? Vamos tomar o nosso Rock's Energy aqui Ocupou o Rafa Nunes 15% Ué Invadiram Quax, ele está na água Caraca, que demais, mano Ó, Esbrigatito Cheirando as florzinhas Ó, meu Deus E o Gordinho vai comer uma maçã, né? Barra laranja Mano O Fuecoco é muito fofo, velho Olha, essa é a nossa amiga Quanto estilo No Kitty, Rafa Nunes Eu comi a maçãzinha preta, tá ligado? Risos, risos Ah, mano, é difícil Cada um tem sua peculiaridade Eu vou no... Eu não vou pelo mais forte Mais fraco Tipo, ah, esse tipo aqui é bom Buenas Quem é Buenas? Clavel Ah... Eu estou com expectativa de você Meu filho Ah, diretora O que isso quer dizer? É que a academia uniu um novo estudante O mestre Rafa Nunes Ele vai nos atender Atendim as of today Vai começar a atender hoje Vamos ver, sim Essa criança vai se mover para estradas? Eu quero saber mais sobre você Eu sou Nemona Normalmente eu vivo nos dormitórios da escola Mas eu moro aqui Nós podemos ser amigos? Yes Eu amo seu entusiasmo Nós vamos... Nós vamos... Just fine Along just fine Mas vamos usar bem, eu acho A Miss Nemona é presidente estudantil do conselho E campeã... Campeã ranqueada, treinadora... Enfim, mano Eu vou traduzir minha boca, tá? Eu absolutamente amo batalhas Pokémon É um fato Nós podemos batalhar agora Você e eu Caraca, calma aí, Nemona É fácil Agora... Agora vocês dois Poderão ser colegas de classe E batalhar... Plenty time to... E poderão batalhar depois Nós... Neginboards and classmates Neginboards O que é neginboards? Não entendi muito bem essa palavra Mas enfim Not Mestre Rafa Nunes Você precisa decidir O seu Pokémon O seu primeiro parceiro Cara... Finalmente, gente Finalmente chegou a hora Galerinha Esprigatito Quaxley Ou... Mano, eu vou... Ah, gente Gente, é difícil, mano É difícil Comenta aí qual você escolheria Comenta qual você escolheria Eu já tenho minha opinião formada Tá, galera Eu amo Tipo, fogo Apesar de ter gostado muito Do Esprigatito também E do Quaxley Mano, eu vou de Fuicoco, mano Fuicoco Fuicoco Eu escolho você Fuicoco Você quer ser meu Pokémon Fuicoco Aê Eu escolhi Fuicoco Vou deixar Fuicoco, mano Não, vai ser Fuicoco, velho Cara Conseguimos nosso primeiro Pokémon É o Fuicoco, galera Deu quase 30 minutos aí Pra gente escolher Ah, mano Aê Escolhemos, velho Eu tô feliz Gente, se tá gostando Deixa o like Se inscreve aí Mano, bora acompanhar Essa jornada Pokémon Comigo aqui, hein Espero que vocês estejam gostando De coração E desculpa as tradução aí Porque eu não manjo muito de inglês, né Fuicoco Precisa Aqui Esse, Rafael Este é seu primeiro Pokémon, né Por favor Dê Amor e carinho E não esqueça de Deixar ele seguro Dentro da Pokébola Caracoles Rafa Nunes Eu não acredito Que você atualmente escolheu O Fuicoco Realmente escolheu O Fuicoco Eu gosto Talvez perfeito Perfeita escolha pra você Nós dois Vamos nos dar muito bem E como muito bom Eu posso escolher Pokémon também, diretor Clavel Ou Mas Notice recebeu Pokémon Você não recebeu Ela não recebeu Mas eu preciso de um novo Pokémon É uma esplêndida ideia Mano, é um negócio assim Estou feliz por você Yes Ela vai escolher Esprigatito Quer ver? Aí, ó Já escolheu Esprigatito Bem-vindo ao meu time Todos Nona Come join Ready Ela vai seguir o caminho dela Caraca Correu, hein Batalha Pokémon Mas Eu tenho esperança Que a sua jornada Que a jornada dela Pela batalha Eu tenho Eu tenho esperança Da jornada dela Na batalha Ajuda você Pokémons Beleza É, mano A gente vai Manutato aqui Tá ligado Batalha com o Nemo Caraca, mano Tá mandando batalhar Com a Mina já Calma aí, tio Opa, opa Item, item Pochan Mano, vamos dar uma bisoiada Que eu tenho certeza Que tem mais coisa aqui Depois a gente vai batalhar Com a Nemona Calma aí, tio Olha aí, olha aí O que eu disse Potion Potion Deve ter uns negócios escondidos aqui Olha lá, olha lá Caraca, tio Pokéball Tipo, eu caio Mas eu não subo É meio esquisito Essa mecânica Mas beleza Mas já estamos descobrindo Aqui os negócios Te mete Nemona Calma aí, tia Ela dando Oi Rafa Tô aqui Tá, não vão perder muito tempo, né Eu quero explorar, né Vocês já perceberam Treinadores Eu gostaria Eu gostaria de lembrar Que o Rafael É inexperiente Na batalha Pokémon Ah, é bom diretor Mas Meus Parceiros Atuais Para a batalha Ela já ia começar Com Charmander Garanto, tá ligado Tá, beleza Calma Vamos começar aí, ó Eu aceitei a batalha Contra a Nemona Espirigatito, né, mano Óbvio que ela vai usar Nossa primeira batalha, mano Que demais Sua primeira batalha Pokémon Vamos nos divertir Mano, eu percebi que eles estão Tentando mostrar bastante A mecânica Explicar um pouco da história Que os Pokémons vivem Em harmonia Caraco Assim, né Tipo fogo contra tipo grama, né, mano Grama pega fogo Já vamos de novo, ó Carai Não é repetitivo Mas foi um bom ataque, hein Pô, muito top, hein Ó, ganhamos, né Vai dizer que tem outro Pokémon Agora Aê, Puecoco Já upou, cara Já upou não Já subiu de nível Ah, gostou, né Nada mal Neginbor Mano, eu tenho que pesquisar O que que é Neginbor Peraí, rapidão Vizinho Nada mal Vizinho Caraca 300 conto já, hein Isso aí, mano Vamos limpar essa cidade Olha, e pra você Ganhou sua primeira batalha Você tem potencial Para coisa Ah, Yugona Você será um treinador Forte Pode ter certeza Eu aposto Uma coisa assim Mas não Mas não Não vá pensando Que eu vou ser diferente Ah, me desculpe Beleza, Nemona Nemona já queria outra batalha, cara Eu realmente peço desculpa Rafa Nunes Ah, mano Calma aí Não, não Não quero Let's Battle Again Don't worry Don't worry Bah, Guria já queria batalhar, véi Calma aí, fio Claro, senhor Ah, você tem um smartphone? Ai, adicionou o número dela Guria é rápida, hein Você tá maluco, Rafa Nunes Vou voltar Meu dia Usando o ordinário Paper and Pokédex Beleza Eu suponho Cara, é muito diálogo no início, tá? É muito diálogo Aí eu consigo entender Mas não consigo traduzir Pra você as vezes E meu Pokémon Growing and Changing Procurando Evoluindo Completando as Pokédex Você tá explicando mais a mecânica Da Pokédex, né? Só pra avisar Seus pais Você poderia Levar Rafa Nunes Na Academia? Me faça esse favor Ó, claro Levarei ele Tipo E sobrou o Quaxley Coitadinho, mano Vou com o Mr. Clavel, né, mano? Beleza Talvez Depois a gente Possa Um tempinho pequeno Pra batalhar Tipo Depois de batalhar Completar a Pokédex E depois de batalhar Tá, tá me explicando um pouco Da Pokédex Vamos para a Academia comigo A bora da nemona Correu, hein? Opening your Pokédex Press the button Vamos abrir a Pokédex, né, mano? Pokédex app É um app agora Press the mais looking at the register Pokédex habitat Legal, a gente tem que tirar foto pra registrar É isso mesmo? Caraca, que demais, mano Olha como é que é Vai pro E-Cocô Tá, se eu apertar mais Tá, eu posso fazer ele Aparece aqui na minha frente E aqui ele volta E aqui ele vai Entendi Entendi Mecânica legal Belezocas Belezucas Belezucas, né, mano? Barulho de água Ah, sim, né Uma fonte Ela tá me esperando aqui fora, né? Aí Calma aí, guria Minha mãe? Minha mãe? Mamãe querida Oh, Rafa Nunes Nemona vai andar com você até a escola? Ah, a mamãe já tá orgulhosa Ela é bem mais alta do que eu, hein? Você fez um amigo? Wonderful Professores maravilhosos Me fale depois Da escola A mãe que tá mais animada que eu, né? A mãe é sempre assim, né? Sanduíche da mãe Ela me deu um sanduíche, mano Two pieces of bread Beleza, mãe Até depois Cinco potions Caraca, mano Quanta coisa, mamãe Segura, pia Você tá maluco? Cara, todo mundo entendeu, mãe Fica tranquila Ela vai me levar pra aula Sua mãe é muito legal, Rafa Ou mais A professora Quer caçar Pokémon Vamos Semon Come on, né? Semon Eu tava abreviado Disway Caraca, mano Pra que que a gente vai junto? Ela saiu correndo na frente Follow Nemona Calma, Nemona Caraca A mina tá Tá com pressa, hein? Ó, já tamo no mundo selvagem aqui, hein? Ó Já vai me mostrar como é que é, ó Tá falando sobre a torre Pokémon Caraca, mano Que legal Tá um mundo aberto, velho Get close the one battle And you have to battle Mais você E foi pouco Podem ir direto Tente Capturar um Pokémon You gotta use the Pokéball Use uma Pokébola Have a feel Tome aqui Caraca, cinco Pokébola Capaz que não, né? Já vamos batalhar aí, mano Oink, oink Ó, a Nemona falou Vai que é tua Vai que é tua, meu filho Vai, foi, Cocô Tranquilo, mano Tranquilo Legal que a gente pode controlar a câmera aqui, ó Isso é bem legal Vamos de Amber de novo Caraca, hein? Não, não Era pra capturar Era pra capturar Rachei, rachei Nem me liguei Nem me liguei Ela tá falando É pra que você capturar Não pra você batalhar com ele Me deu até Me deu até mais Pokébola Falando, esse cara é burro Ele não vai entender É, rachei, mano Era pra capturar Eu fui lá e E vral Mais uma Pokébola Opa Mais uma Pokébola Olha aí, ó Olha aí, ó Harikendi Caraca, mano Vem aqui, hein Oki, oki Como é que funciona Se aquele me segue Vai, foi, Coco Vai, foi, Coco Ataca ele Não Ele não ataca, não Tá, agora ele vai Atacar, mano Entendi Não é aquele Encontro direto Mas, cara A gente já fez Muita coisa O início do jogo É mais pra falar A mecânica Se vocês puderam Dar uma percebida Vamos de Taekw Que não tira Tanta vida E vamos tentar Capturar Nosso segundo Pokémon aí Vamos lá De bag, né Temos 19 Pokéballs, mano Já Que isso, hein Vai Vamos pro nosso Pokémon Bora Pegamos um Lechonk E subimos De nível Top Top E aprendi Round Não, vai ser Lechonk Mesmo Ó, capturamos E já botamos Ali, ó É o décimo Pokémon Isso é legal Uma poção Eu vi que tem Bastante itens Por aqui, hein Tá A gente quer ser Um cara Que pega Vários Pokémon, né Não Eu não vi Esse porco Mano Pelo amor De Dio Eu quero saber Se todos os Pokémons Na Parry Tem XP Compartilhado Não lembro Disso Cara Vamos Vamos ver Vamos ver Tem XP Compartilhado Mano Olha Agradecer Ele O trabalho Vamos pegar Esse Pokémon Aqui também Mano Diferentão Pokémon Diferentão Cara Deve ser Tudo Tudo Tipo Grama Inseto Caraca Foi Coco Foi Coco Não Perdoou Fio Pior Que é Demais Cara Os Pokémon Estão Vamos pegar Aqui Espera aí Né Mona Vamos tentar Não acabar Com ele Mano A gente Precisa Capturar Vamos Vamos de Tape Tape Olha Acho que Mais um Eu não Bato Calma Quase Beleza Vamos Capturar Ele Então Vamos lá Bag Vamos Usar Esse Item T-MAT Galera T-MAT Tá gostando Não esquece Deixa o like Pra fortalecer Mano Vai ter Episódio 2 3 4 Mano Já Vamos Fazer Uma Baita Série Tá Ligado Capturamos Nossa Querida Amiga Tarantula Tarontula E foi Adicionada A Parry Cara A gente Tem que Caçar Os Pokémon Todos Uma Poção Poecoco Tá Batalhando Que isso Poecoco Boa Tem que Cuidar A vida Dele Só Tem Outro Pokémon Aqui Calma Pokéball Vamos Vamos Porque eu quero Você Mano Achei muito Legal É o Hop Vamos pegar Um Hop Então Cara Missão É completar Pokédex É difícil É Mas já Vamos fazer Um time Aqui Calma Fio Agora A gente Usa Pokébola Que isso Poecoco Pô Mas uma coisa Que eu achei Muito legal Pode deixar O Pokémon Fora Ele luta Sozinho Já é Mó da hora Pra XP E tudo mais Eu acho Que não dá Tanto XP Como uma Batalha Direta Mas é É bom É bom Olha Pokémon Registrado Não quero Vai ficar Vai se chamar Hop Mesmo Aí foi Cocô Ataca Carai Ah Eu dou Eu falo Pra ele Atacar Isso é Legal Isso é Legal Gostei Dessa Mecânica Cara Eu vou Capturar Dois De cada Um Porque Tem Algumas Personagens Você pode Encontrar E geralmente Eles querem Um Pokémon Lá do Início Tu nunca Vai conseguir Capturar Tá ligado Então vamos Com calma Aqui Vamos de Bag Aqui a Pokébola Mano Entra Nessa Pokébola Fio Só bora Aí ó Capturei Agora Tenho Duas Tarão Tua Só não Queria Botar Na minha Parry Beleza Carai Super Potion Tá Vamos ver Se tem Algum Pokémon Diferente Vamos Pegar Um Porquinho Aqui Dois Porquinho Não quer Demais Cara Um só Um Take Só Já vai Quase Toda Vida Quer ver Olha Aí ó Você Tá maluco Já Vamos De Pokébola Tentar Sempre Pegar Dois De Cada Arca De Noé Agora Arca Do Rafão Moleque Ai Gente Você Tá maluco Olha Nosso Bichinho Pô Hein O Lechon Que Aprendeu Um Novo Movimento Aí Hein Não Quero Dar O Nome Beleza Tem Pokémon Aqui ó Novo Um Capturar Também Qual O nome Desse Aí Mano É O Scatterbug Nível 4 Tem Que Cuidar Pra Não Não Falecer Ele Né E Diminui Meu ataque Beleza A gente Não Mata Ele Vai Deixar Bem Enfraquecido Ô Fio Que Isso Aí Agora A gente Consegue Capturar Essa É Essa A Tática Galera Deixar O Mais Vermelhinho Possível Às Vem A gente Dá Um Fora Né O Legal É Que Meio Que Bloqueia Ali Né Quando Começa Uma Batalha Ó Legal Que Aparece Na Ó Your Box Agora Vai Pros Box Automático Isso Legal Isso Legal Ó Pokémon 35 Mano Você Tá Maluco Aqui Meu Fio Você Tá Ainda Onde Lechonk Hair Ô Bicho Invocado Hein Ai Socorro Tá Pegamos Alguns Pokémon Deve Ter Muita Mais Coisa Aqui Pra Cima Cara Vamos Atacando Vamos Atacando Isso Aí Mano Assim Que Nós Gosta Deu A Gente Conseguiu Opa Tá Temos Aquele Pokémon Tudo Certo Tá Vamos Parar De Batalhar Aqui Mano Empolguei Tem Mais Um Item Aqui Antídoto Opa 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 Olha Ele Brilhando Ele Pega Itens Também Ele Pega Itens Caracoles Olha Uma Sombra Ué É Sombra Da Nuvem Sem Dúvida Aqui Agora Ah Ele Pega Itens Também Ó Legal Legal Que ele Ataca E Pega Itens Ó Eu Não sei Se eu Tenho Como Deixar Em Moda Automático Ele Fazer Isso Caraca Mano Achei Um Bichinho Fofo Que nível Ele Tá Nível 5 Tá Calma Pokémon Novo Temos Que Pegar Mano Temos Que Pegar Gente Vai Deixando Like Segue A gente Instagram Arroba Rafa Nunes Comenta Se tu Gostou Da minha Escolha De Fuecoco Né Obviamente Comenta Mais 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 Um A gente Consegue Caraca É do tipo Elétrico Agora A gente Captura Já Era Palme Venha Eu escolho Você Palme Caracoles Fora Galera Eu tô jogando Normal Tá mano Tô Explorando Tô Batalhando Eu sei Que a história Tem que Se seguir Ó Pokémon Tipo Elétrico Palme Legal Mano Legal Número 22 Mano Essa 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 De batalhar Sozinho É muito Bom Vé Pega o item Lá Fio Além De pegar O item Ele batalha Mano Esse É demais Isso Que eu achei Top Ó Tem um item Aqui Cherry Cherry Berry Não Eita Tá A gente Eu acho que a gente Batalhou mais do que dever Nessa região Tá A Nemona Deve tá P da vida Caraca Mano Era só pra você Ter pegado Um Pokémon Olha Mysterious Choro misterioso Nemona Nemona Se assustou Será que aconteceu Can help keep you safe Mantenir você Fim de De Misterios Beleza Eu acho que é pra cá Mano Choro misterioso Mysterious Cry É o nosso amigo Pokémon lendário É o Miraidon Okuraidon Ó Tá caindo na Na areia Lá Ó Tendo atacado A guia Caraca Cai Moleque Aí sim Né Aí o Celularzinho Salva Aí eles Conseguiram Espantar Beleza Gente Vai deixando Like Olha que Coisinha linda É que a gente Consegue se Aproximar Tá machucado Né Tá machucadinho Que Pokémon Misterioso É esse Não consegue Se mover Talvez Eu consiga Ajudá-la A ficar Em pé Sanduíche Da mãe Né Dei um Sanduíche Pra ele Não quer Sanduíche Pega um Sanduíche Mano Olha Olha o Sanduíche Ishi É bom Cheirou Você tá Maluco Comeu tudo Mas é bonito Esse Pokémon Olha Cara É lindo Olha isso Só tem uma caverna Ali atrás E aí E aí Dá pra te seguir Quem tá olhando Pra caverna Meu fio Tem alguma coisa Ali Eu tô sentindo Sentindo o perigo E o caos Ali Oxi Oxi Caralho Se transformou Numa nave Voadora Que demais Ativou o modo Caraca Sobe aí Garoto Ativou o modo Transformers Tá ligado Que demais Que demais Cara Eu tô curtindo demais Primeiro Pokémon De mundo aberto Ainda tu consegue Capturar os bichos Eu acho É pra ir lá Beleza Vamos ver se não tem nada aqui Ai que agonia Ah vamos lá Com o nosso Nosso bichinho novo Oi tudo bem Eu tenho que te seguir Estamos numa gruta É isso Cara uma coisa é certa É lindo Olha Já tô até vendo Tem item ali Tá entendi Oiê Rafa Nunes Você está bem Eu tô bem Sim eu tô bem Graças a Deus Pensei que você tinha se machucado Worry Whatever Made that cry Pokémon 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 Uma poção O que é isso aqui? Caraca Tio Calma aí Fio Tem Pokémon aí Vai foi cocô Cara a gente vai capturar um aqui Uma poção Vamos capturar mano Gente não esquece Deixa o likezinho aí Comenta o que vocês estão achando Vamos pegar um Yungus Ih eu acho que vai falecer Não Não foi mano Vamos conseguir capturar um Yungus Então Aí mais um Pokémon Pra nossa Pra nossa Pra completar a Pokédex né mano Essa é a nossa Nossa meta Olha aí O Yungus foi pego mano Foi capturado Que demais Tô pro box já O novo Pokémon foi registrado Cara não sei por que Não Um Um Go Thrill Não É um Diglett Nossa senhora Tô muito ruim Ah vamos pegar um Diglett Também mano Só bora Aproveitar Caraca Quase foi Mano Eu tô pegando tudo Que eu consigo Vocês estão percebendo né Minha motivação Principal É completar a Pokédex Mano Eu sei que é uma Uma coisa difícil Mas estamos aí Na Na atividade Beleza Foi pro box 148 Caralho Diglett Ataca Ué não dá Ó Não consigo Eu tenho que seguir ele Ó Meio que tem que acompanhar Miraidon Cara Susto Meu Deus Quantos Dog Caraca E ela tá caindo Corre Moleca Mas calma aí Que eu vi um negócio aqui Nemona Um revival Um revival Tem uns negócios aqui mano Mó legal Pra te tentar Desvendar Tá ligado Aí o Pokémon Tá brabo Vai aí Bora tio Meu Deus Ele pulverizou A Wana Não entendi O que ele falou A Wana Tem que ir Alguma coisa Eu vou morrer Que isso Meu Deus Eu não sabia Que eu caía Caraca Mano Eu posso cair E me afogar Rafa Nunes Looks Soment Coming Olha que está Vindo Behind Atrás de você Ah O papai de todos Lá hein Ah tá Ah tá Eu vou Não Isso é suicídio O Fuecoco Corre O cara Nem arranhou Nível 40 né Nem se abalou Nem se abalou Ixi Caraca Chamou a trupe E agora Meu Deus Sobe Nas minhas costas Vai Hey Suba aqui em cima Rápido Isso aí Namona Conhecemos nosso amiguinho Caraca mano Que Demais Nemona Falei Namona Nemona Eu esperei um segundo Antes de você ir Se decide Meu filho Ué O que aconteceu Nemona Talvez Ele tenha usado Todo o seu poder Ciclizar 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 But I will see É um Pokémon né O Ciclizar Sei lá mano Vamos Bem Bem Serios Back to One Piece A One Piece Ó Já se recuperou Que E aos Tá mandando Eu registrar Não entendi muito bem Se comunicar Entre Entre os Os Pokémon Help Me deu Uma TM Beleza Vamos lá Né mano Calma aí Fia Tá Tá mandando Eu ir lá No negócio Tá no mapa Tá no mapa Vou pegar Um passarinho Aqui Meu Deus É uma gangue Não Não é uma gangue O Flatland Flatland Tá A gente vai capturar Um passarinho Sim O que eu quero Garai Passarinho Um Flatland Eu escolho Você Entra na Pokébola Garai Gente Não esquece Deixa o likezão Pra fortalecer o canal Se tá curtindo Faz um comentário Bacana aí E vem comigo Nessa jornada Pokémon Olha Legal mano A gente tá Provavelmente tem algum Pokémon Ou outro Mais raro Pra gente Conseguir Capturar Isso aí Isso aí Ataca os passarinhos Mano Dá um XP Marrou menos Mas dá Né Potion Mano Vamos pegar tudo Que a natureza Nos dá Né Aqui é Da onde a gente Veio Na verdade A gente Tinha entrado Por ali Só que A gente tem Que ir Na torre Eu que me Desvirtuei Aqui do caminho Desculpa Galera Só bora Só bora Chegamos Chegamos Tem alguém Misterioso Ali Por que Este pequeno Dead Little O que você está fazendo Aqui O cara está treinando Que isso Eu não Falei com vocês Dois Eu Unchove Off O que Você 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 Não Disse Professor Turo Esse é o Professor Turo Don't Made My Dad Is Caraca Vamos escolher Aqui Eu achei Estranho Choro E fui Investigar Mas Rafael Foi Sozinho Uma coisa Assim Esse Pokému Salvou Ele Mas Ele Não é Processando Alguma coisa Está errada Bem É Mas Ele não Pode Lutar Sozinho Esta Forma Do Miraidon Esta É a Forma Do Miraidon Batalha Essa É a Sua Verdadeira Forma Miraidon Esse Pokémon Tem Nome Como Você Sabe Disso You Can Go In The Lab Você Não Pode Ir No Laboratório Está Fechado Eu Não Lembro De Around Mas Esse Uniforme Você Da Academia Também Miraidon Não É Um Pokémon Sorte Para Para Um Velho Treinador Do Comando Ele É Especial Especial Como Como Assim Um Pokémon Sortudo Você Ordering Miraidon Não Yes Muito Bem Ele Vai Querer Batalhar Comigo É Isso Mesmo Caralho Professor Turo Turo Significa Futuro Vai Fue Coco O O Cara já Quer Batalhar Moleque Você Está Maluco Vai De Ember Fio Vai De F Carai Tome Receba Chimete, velho Ele vai ter outro Pokémon ou acabou? Eu venci o Pokémon O professor, né, mano? Ele aí tá pensando Como assim eu perdi pra um aluno que nem foi na escola ainda? Que isso, papai? Respeita a Rafa Nunes, hein? Galerinha, que jogo Meu Deus, mano Olha, e olha que eu nem saí pra explorar muito ainda, hein? Só tô meio ansioso pra eu mirar a E-Dom, mano Uau, você é incrível Falando que eu sou incrível, mas beleza Você literalmente pode pegar Mirar E-Dom Em suas mãos para mim Mirar E-Dom Mirar E-Dom Mirar E-Dom Por que você tem isso? Não tem problema Not mine Boa sorte Traca, do nada Me deu Toma Pokémon lendário Temos que ir para a escola Do nada eu ganhei um Mano, ganhei um Pokémon lendário Assim, ó Tome Mas pelo que eu entendi Ele, tipo, ele não tem evolução, né? Ele é mais um Pokémon Mais um objeto, tecnicamente Se ele não pode andar junto Caraca, mano Vamos ver essa Pokédex Essa Pokédex tá meio bugada aqui, gente, ó Conseguimos, então, Mirar E-Dom É isso mesmo? Essa é a nossa Pokédex Recentemente, batalhas Legal Ó, de pau-dia Mas Mirar E-Dom Não tem Nada na Pokédex Enfim, galera É com este ritmo de festa Que a gente vai acabar aqui O nosso primeiro episódio De Pokémon Violet Espero que vocês estejam gostando Não esquece Deixar seu like Fazer um comentário legal E, mano Bora maratonar Que vai ter sério Delícia Espero que vocês tenham gostado Então, valeu Falou Espero vocês no próximo vídeo, hein Fui Tchau